Dentro Eu vou ser sincera Quando descobri que você me enganou Mas já era tarde O amor não espera Passou pouco tempo E você me enganou Dizeste que tinha O amor profundo Passava as horas Minuto e segundo Voltou no futuro E a felicidade Que achou o homem Mais feliz do mundo Tchau 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 Tchau